Na Ueduque, depois do professor escolher a turma com quem quer interagir, pode escolher várias formas de comunicar. Nesta caixa central, tudo o que o professor escrever e publicar é imediatamente partilhado com todos os encarregados de educação e professores ligados à turma. Vamos contar como foi hoje a aula de Química. A informação partilhada com a turma fica visível na zona central do ecrã. E quer os pais desta turma, quer os restantes professores da mesma, podem comentar a notícia do professor preenchendo esta caixa. O professor pode ainda anexar um documento, o endereço de um site ou uma imagem para complementar a sua publicação. Vamos anexar a ficha que o professor preparou para esta aula. Basta escolher o ficheiro, acrescentar o título e uma descrição. Agora, todos na turma podem consultar e imprimir este documento. Podemos ainda acrescentar um link para um site. Vamos publicar a ligação para o site com um vídeo de um vulcão ativo. Finalmente, vamos mostrar uma foto tirada na aula. Uma imagem vale mil palavras. Esta caixa central é a forma fácil e rápida de partilhar com todos os pais e professores da turma, ao mesmo tempo e de forma segura. O Eduque, Educar é saber. O Eduque, Educar é saber.